O trabalho de cobertura, drenagem e pavimentação do Córrego Mané Falado se iniciou há cerca de duas semanas em Alto Araguaia. Nesta terça-feira, a rua Benjamim Constant está sendo cortada e o trânsito por aqui ficará interditado por um período. Toda obra demanda alguns transtornos e incômodos à comunidade. Nesse caso específico da cobertura, canalização e pavimentação do Córrego Mané Falado, não é diferente. A empresa iniciou o trabalho há alguns dias e no processo do desenvolvimento das ações está previsto justamente esse corte aqui da rua Benjamim Constant. Então a gente pede aos moradores e aos usuários da via que adotem rotas alternativas, como por exemplo a rua Agostinho de Melas, a rua Guilherme Gonçalves Berigo e também a própria rua Gerardo Samitamaia para poder ter acesso a essas localidades. Esse é um trabalho que vai ser contínuo, a rua vai ficar interrompida até que a obra seja totalmente entregue à comunidade Então a gente pede aos moradores que esse transtorno se faça necessário justamente para a execução desse trabalho de implantação dos dutos de drenagem e consequentemente a pavimentação deste trecho do Córrego Mané Falado. Então a gente orienta os moradores para que tomem cuidados redobrados e adotem as rotas alternativas para acesso à localidade e também às residências aqui próximas ao Córrego Mané Falado. Obrigado. Obrigado.